Nessa semana você viu aqui no nosso Balanço Geral que o Hospital Universitário aqui de Cascavel passa mais uma vez por um problema, a superlotação. E é a terceira crise só este ano. Pacientes em corredores, muita demora no atendimento e aí por conta disso muita revolta. Com o pronto-socorro superlotado e diversos atendimentos por acidentes também de trânsito, a fila por cirurgias eletivas, essa engrossa, ela fica cada vez maior. Atualmente, para você ter uma ideia, mais de 3 mil pessoas estão cadastradas e estão esperando a tal boa notícia, que seria, está programada a sua cirurgia, data e hora marcadas para que você resolva o seu problema. Mas, infelizmente, o que a gente tem visto é reclamação, dúvida e medo. Medo do que o problema de saúde se agrave. As últimas estimativas divulgadas pela 10ª Regional de Saúde apontavam para mais de 10 mil pessoas aguardando por cirurgias eletivas. Procedimentos que são de baixa e média complexidades, prejudicados com inúmeras paralisações e atrasos desde a pandemia. Quando há superlotação, o sistema sobrecarrega e, novamente, muitos pacientes são prejudicados. Nesta semana, o Hospital Universitário vivencia uma nova crise, a terceira do ano, com pacientes nos corredores e muita demora no atendimento. A Lucimar ficou 22 dias internada. Veio para operar a vesícula, inicialmente com urgência. Depois dos tratamentos, na própria unidade, saiu do quadro urgente. Então, teve alta. Foi para casa aguardar ser chamada pela fila de eletivas. Eu já não sinto mais nada, estando aqui dentro. Claro que fui bem assistida, tomando medicamento, cuidando. Mas o que a gente quer? Pode fazer? Faz. Não pode? Então, manda para casa ou retorna ao hospital que envidou para poder, eles poderem trabalhar em paz aqui, porque eles estão sobrecarregados. Hoje estão cadastrados, na fila de cirurgias eletivas, 3.162 pacientes. A maior parte é para procedimentos ortopédicos, com 1.391. Desde março até agora, quando retornou esse chamamento para os procedimentos eletivos, o hospital universitário já operou 180 pacientes. Não diminuímos, dessa vez, nenhuma chamada de pacientes dos eletivos. Eles continuam chamados no mesmo número que a gente chamava anteriormente. São cerca de 12 pacientes por semana, que a gente chama. De 12 a 15, dependendo qual é a especialidade que está mais disponível. E as equipes que têm trabalhado com maior efetividade são as equipes do centro cirúrgico, pronto-socorro, até por conta da demanda ser no pronto-socorro. E a equipe de cirurgia também, que são os ortopedistas, cirurgia geral e os anestesistas, que estão ajudando a gente a dar uma vazão maior para esses pacientes. Mesmo com a sobrecarga no atendimento, o hospital universitário não suspendeu o chamamento de pacientes para as cirurgias eletivas. Segundo a direção, a média mantida semanalmente tem sido de 12 pacientes. As eletivas a gente continuou chamando, né? A gente não tomou aquela conduta mais de suspender as cirurgias eletivas, até porque é injusto com o paciente que está esperando em casa. A gente resolveu, naquela vez lá, suspender para mudar a forma de contratação. Então, até a gente conseguir alterar a forma de contratação, não tinha como a gente tocar as duas coisas. Agora, como a gente já alterou a forma de contratação, a gente decidiu não suspender as cirurgias eletivas, continuamos chamando os pacientes de casa, mas essa vazão para esse mutirão maior é para os pacientes que estão aqui. A principal preocupação tem sido com o alto número de pessoas nos corredores do HU, que é a principal referência para a região, atendendo uma média de 2 milhões de habitantes. Hoje, a unidade registrou 75 pessoas nos corredores, mas durante a semana, chegou ao ápice de 90 pessoas. Aqui no hospital universitário, pelo menos, a gente não pode reclamar de maneira nenhuma da César, que a César é muito parceira do hospital no sentido de planejamento, de aquisição de materiais, não deixar faltar nada, etc. Não é uma gestão que é só do hospital, é uma gestão em conjunto com a Secretaria de Estado de Saúde. O município, realmente, às vezes, peca em algumas coisas. O hospital de retaguarda está aí, já foi reformado uma vez, precisa ser reformado de novo e nunca entra em funcionamento. E a gente tem a situação de um planejamento da Secretaria de Estado de Saúde para ampliação de leitos na nossa macro região. Tinha uma disponibilidade do São Lucas, que estava em reforma também, para colocar mais 60 leitos à disposição. A previsão era março, ainda não foi colocada à disposição. A grande expectativa está na entrega da nova ala de maternidade, que deve trazer o aumento no número de leitos da unidade, dando suporte maior para toda a região e também para a fila de procedimentos. Essa entrega deve estar prevista para a segunda quinzena de julho. Então, a gente espera que a entrega da obra seja um remédio que vá durar mais longo prazo do que só esses períodos de mutirões que a gente consegue realizar. Enquanto isso, os pacientes seguem à espera de um melhor atendimento. A gente vê o cansaço nos médicos, nos enfermeiros. Eles revezam, claro, né? Tem o troca de turno. Mas, enfim, sobrecarrega os médicos. E eles não têm culpa. E não é que eles não querem atender. É porque a superlotação está demais. Agora, meio-dia e 40 minutos, a gente segue falando sobre este assunto, porém, ao vivo agora, como você vê, estamos ao lado do secretário de Saúde aqui de Cascavel, Miroslau Bailá, que nós vimos o diretor do Hospital Universitário, Rafael, falando da responsabilidade também do município nessa fila em resolver parte do problema da saúde pública na nossa cidade. E, obviamente, nós queremos, então, ouvir do próprio secretário, né? A justificativa para esse questionamento. Ao lado dele, a Daiane. Vai passar, então, esse questionamento, Dai? Nós ouvimos ali e estamos acompanhando desde segunda-feira, você, inclusive, né? Se deparou com uma situação até então muito inusitada, que foi uma ambulância do SEAT ter que parar os atendimentos para utilizar a maca do veículo para que pacientes pudessem receber os primeiros atendimentos ali no HU. Então, diante disso, um efeito dominó, a gente viu que o problema da saúde é muito mais grave. E aí, como resolver? O que nós temos agora de pronto, de resposta do município para isso? Ok, Valdinei, o secretário está nos ouvindo, inclusive, ouviu também a sua pergunta, né? O seu questionamento, secretário, com relação, então, a esse caos, né? Da saúde aqui, novamente, uma crise muito grave, principalmente no hospital de referência, que é o principal hospital aqui de Cascavel. A gente acompanhou aí durante a semana, né? Eles chegaram ao ápice aí de 90 pacientes nos corredores aguardando. A gente sabe que a situação das UPAs também está complicada. De que maneira resolver, né? Essa crise, novamente, aí na saúde de Cascavel. Boa tarde. Boa tarde, Anne. Boa tarde, Baico. Boa tarde, Valdinei, telespectadores. Então, estamos de novo, né? Nessa situação de pressão. O hospital universitário é superlotado, principalmente no pronto-socorro. E as colocações aí de que há responsabilidade de todos, eu até entendo. Mas eu lembro que as nossas unidades de pronto-atendimento não passam de ambulância sem rodas, né? E a própria lei federal, a legislação que rege as unidades de pronto-atendimento, elas deixam claro que a responsabilidade do paciente é permanecer no máximo 24 horas. Após disso, ele tem que ter uma solução. Ou ele recebe alta, ou ele vai para um leito hospitalar. Infelizmente, nós, municípios, não temos a gestão ou controle desses leitos hospitalares, já que isso é responsabilidade do Estado. Então, entramos aí no hospital universitário, que é do Estado. Ele, sim, tem que dar solução a esse caso. O diretor falou que não vão suspender as cirurgias eletivas. Está errado. Tem que suspender as cirurgias eletivas. Tem que dar vazão aos 24 pacientes com fraturas ortopédicas cirúrgicas que estão ali nesse momento nas UPAs. Alguns aguardando já oito dias. Nós não temos como fazer cirurgias na UPA. Tenho, nesse momento, 60 pacientes clicados que precisam ir aos leitos hospitalares. Então, nós entramos em contato, inclusive, com a Secretaria de Estado da Saúde, que tem que dar a solução a esse caso. O hospital universitário não está aguentando a pressão. Vamos levar aos outros locais. Porque nós, no município, não temos como resolver isso. Eu estou junto com o paciente. Eu sofro junto com o paciente essa necessidade absoluta do leito hospitalar. que há muito tempo se fala e não tem solução até o presente momento. Então, vamos levar a outros hospitais, o próprio Estado que compre leitos dos serviços privados e retire ali desse pronto-socorro os pacientes do hospital universitário para que nós possamos encaminhar os pacientes de Cascavel e dos demais municípios que estão aguardando nos hospitais desses municípios ou, então, nas UPAs, que, repito, não é local do paciente ficar. Bom, secretário, o senhor sugeriu, né, que suspendessem de novo as cirurgias eletivas ali. Ainda no começo do ano, pela segunda vez, estava ali em crise, eles suspenderam as cirurgias. E não resolveu, porque agora, de novo, a gente tem uma crise no hospital. Será que essa é a solução? Não seria melhor aumentar o número de equipes, aumentar o número de leitos para dar essa vazão tanto para as eletivas quanto para os casos urgentes? Eu tenho sugerido isso, né, nós temos uma construção de quatro andares ali pronta, quase pronta, do hospital universitário, que é para ser a nova maternidade, que a gente defende que seja, né, tem uma proposição de 23 leitos ali. Não, são quatro andares que podem ser temporariamente usados em regime emergencial para abrir ali 60, 70 leitos, justamente aqueles que eram correspondentes ao Hospital Nosso Senhor do Salete, que fechou, para dar vazão a isso. Nós não podemos deixar os nossos pacientes, tanto de Cascavel quanto de outros municípios, ao léu, né, simplesmente. Isso é uma questão de vida, nós precisamos resolver. Então, não é burocratizar o sistema. Não, não vou suspender as cirurgias deletivas que não resolveu da outra vez. Claro que resolveu. Diminuiu essa pressão, voltaram de novo aos 40 pacientes que têm a capacidade ali no pronto-socorro. Então, eu acho que tem que suspender as cirurgias deletivas, têm que encaminhar esses pacientes para outros centros, né. Nós tivemos mais de 60 pacientes encaminhados para o Hospital de Arapongas para fazer cirurgia cardíaca, quer dizer, tem soluções. É simples mesmo. O retaguarda, secretário? Então, o retaguarda está com a sua lotação máxima. Nós estamos, hoje, está com 47 pacientes. Nós temos 60 leitos ali. Mas nós temos uma grande quantidade de pacientes em isolamento que ocupam uma enfermaria que poderia aceitar 4 pacientes. Então, o Hospital de Retaguarda está fazendo o seu trabalho, mesmo as nossas expensas, gastando dinheiro do município de Cascavel. E temos ali internados em torno de 16 pacientes dos outros municípios. Quer dizer, estamos participando porque é feito através da regulação do Estado, né. Então, esses pacientes estão sendo assistidos por nós. É reforma. Agora, nós não temos pernas para atender mais pacientes. Então, deve, sim, ser resolvido pela gestão estadual, que é o responsável pela internação desses pacientes. Quanto à reforma do Hospital de Retaguarda, está tudo pronto. O projeto foi entregue. A Secretaria de Estado de Saúde, o secretário Beto Preto, está com dinheiro pronto, disponibilizado. Mas há um processo burocrático que tem que passar através ali da Procuradoria do Estado. Então, tão logo libera e nós já iniciaremos a licitação para finalmente fazer a reforma do centro cirúrgico, que vai nos ajudar nas cirurgias eletivas, e a reforma do telhado. Ok, secretário. A gente agradece mais uma vez a sua participação. Secretário de Saúde do município, Valdinei, lembrando também que, além dessa fila ali do HU, de mais de 3.300 pacientes que estão aguardando por procedimentos eletivos, por Cascavel, o município também tem uma outra fila, que são cerca ali de 3.000 pacientes também, 3.400 pacientes que estão nessa fila das eletivas. O município está fazendo um formato de mutirão, aos poucos também, dando vazão a esses atendimentos, mas de média e baixa complexidade, com o apoio de hospitais da nossa região, como é o caso do Hospital de Céu Azul, de Nova Aurora e também o de Corbelia. Até este momento, desde ali do início do ano, quando eles começaram a dar essa vazão para os atendimentos, foram 175 pacientes que operaram nesses hospitais e cerca de 254 ao todo que já foram encaminhados, porque muitos vão ter que fazer todo aquele processo de novo, exames, consultas, para verificar em que pé está essa doença, o que precisa ser feito, porque já se passou muitos anos. Em toda a décima regional, a expectativa, a estimativa ali é de mais de 10 mil pessoas nessas filas de cirurgias eletivas para procedimentos diversos, mas o principal gargalo tem sido na ortopedia, Valdinei. E pelos números que você apresentou aqui, a gente vai ficar falando sobre essa questão das cirurgias eletivas durante muito tempo. Como você disse, tem serviço jogado fora, tem tempo jogado fora e literalmente dinheiro público jogado fora, que é quando nós temos aqui todo o preparo, todos os exames necessários para que o cidadão possa passar pela cirurgia, ele vai, tem todo um trâmite, leva semanas e até meses, apresenta tudo, porém chega na hora H, não, a gente vai ter que suspender a tua cirurgia, porque não temos espaço, não temos condições. E aí voltamos à estaca zero. É uma engrenagem que para no meio do caminho, tem que retornar uma dor de cabeça sem tamanho, Daiane. Obrigado, tá, pelas suas informações. Cabe a nós aqui, toda vez que isso acontecer e se tornar muito ruim para a nossa sociedade, já é. Mas quando chegar no ápice do negócio, fazer o que a gente acabou de mostrar para vocês. Ouvir os dois lados. Ouvimos o posicionamento do Hospital Universitário, representando o governo do Estado, ouvimos o município também. Mas, no meio disso, sabemos quem é que está. Então, vamos lá.